Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Também ganhou aqui, que quando ele é atacado, ele também é status de ataque, né? Cara, honestamente, o foco dele é tancar. Então, se ele tancar, já tá de bom tamanho, né? Porque, cara, ruptura. Tipo, isso aqui deveria ser bufado, né? Então, não vou cobrar muito do Rimuru. Se ele estiver tancando, já tá de bom tamanho, na minha opinião. Porque é meio que o foco dele. Vamos ver se ele vai ser pelo menos um quebra galho decente. Vamos testar com a Millen, né? Não tem como. A Millen tá muito forte, rapaziada. Tenho que testar ela, senão eu acho que eu não tenho nem chance aqui. E... Ah, de diferença, né? O Rimuru, ele ganhou status de ataque na passiva. Então, quando ele é atacado, ele ganha status de ataque. Não que isso vá fazer muita diferença, né? Como vemos, o foco desse Rimuru é meio que ser tanque. Então, o que a gente vai priorizar aqui pra ele é ser tanque. Um grande problema no buff dele é que eles não colocaram... Eles não colocaram... Tipo, eles não melhoraram o stack do Rimuru, né? Continua só 4. Você tem que levar 4 hits. E convenhamos, eu acho que isso não vai prestar. Então, vamos botar... Aliás, a gente tem que usar skills, né? Senão não vai funcionar aqui a nossa Millen. Vai assim. E vai assim. Lembrando que ele tem ruptura, então... Tecnicamente, isso foi um dano bom pro Rimuru, né? Tecnicamente. Porque foi vantagem de elemento e ainda tinha buff, ou seja, aplicou a skill dele, né? Mas, como eu já disse várias vezes, ruptura é uma skill que envelheceu muito mal. Às vezes, eles poderiam buffar essa skill, né? Tem umas cartas aí que poderiam ser buffadas. Essa aí de ruptura... Podia ir pra umas 3 vezes. Aquele card que a Camila Verde tem também, que é remove o Morb. O multiplicador é muito baixo, poderia aumentar. Ah, sim. Tá tankando legal o Rimuru azul. Interessante, né? Interessante. Então, a gente continua aqui. Ó, aqui a gente ganhou um stack. Não dá pra ter sido mais. Mas, enfim, né? A gente tem aqui um pouquinho de aumento de status de ataque e também de defesa, consequentemente. Vamos, nova... Não dá pra atacar o Demiurge. Vai nela, então. A gente não vai ter aqui... A gente não vai ter a ruptura sendo ativada, porque ela não tem buff. Mas, enfim. É, de qualquer maneira não ia aumentar muito o dano, né? Olha, ele tá tankando, né? Vamos ver como é que faz aqui os próximos golpes. É que ele ganha imunidade. Isso é legal. Acho que vamos mais uma partidinha com ele, só pra ter uma noção melhor de como é que ele tá de tank. Mas, assim, tá tankando, né? Tá tankando. Isso é o objetivo dele. Aqui a gente tá maximizado, em teoria, não? Se bem que esse time aqui dele também não é tão forte, né? Eu queria pegar uma Milling pra ter uma noção melhor. Olha, ele desistiu. Ó, vai ser uma batalha de deuses. Vamos ver esse Rimuru azul versus Rimuru verde. Quem sairá melhor nesta incrível batalha. Vamos usar proteção aqui com o Rimuru. Tchau, Rimuru. Mano, a Shuna tankou. A Shuna tankou e ela não é o LR. Ok, que eu ataquei duas vezes ali no Rimuru, mas ainda assim. A Shuna tankou e o Rimuru é o LR, não. Vai lá, quero ver tankar, hein, Rimuruzinho. Aumentou a perfuração dela e ela vai atacar duas vezes, hein? Vamos lá, Rimuruzinho. Ai. Duas vezes. Tankou! Tankou! Let's go, boys! Vai lá, Ruptura, Rimuru. Você tá com quantos stacks aqui? Tá com um stack? Recebi um stack. Olha, olha, olha o Rimuru. Oh, o Rimuru... Esse Rimuru aqui parece mais interessante que o outro. Estranho. Estranho. Vai lá. Brincadeira. Isso aí foi patético. Matou antes, né? Miserável. Miserável, miserável. Mas tá, ela tá com o Tarmeal ativo, não vai matar a gente. Olha, o Rimuru até agora tá sendo bom quebra galha, tá? Talvez, assim, o que daria pra reclamar dele é que eles não buffaram esse card, né? Pô, poderia ter colocado o primeiro turno dele... O primeiro... Aqui, o primeiro rank dele pra dois turnos, né? Eu acho que melhoraria pra cacete o Rimuru. Pô, será que eu brinco com fogo? Eu acho que eu vou brincar com fogo, rapaziada. Eu vou brincar com fogo. Eu poderia matar ela aqui? Poderia tranquilamente, mas eu quero o Tako Rimuru. Ah... Quitou. Tum, 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 tum. Tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Vamos lá, o que você vai fazer? Tá com o Rimuru azul pra você ver. O verdadeiro Rimuru da Colab, o verdadeiro LR. Dunkey. Ai. Aqui ele não vai tankar, não. Ai. Mas tá, tankou ali o efeito da morte, né? Já tá valendo, pô. Já tá valendo. Já tá valendo pra cacete. Já está valendo pra cacete. Quem sou eu pra reclamar? E ali a gente mata... Peraí, 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 peraí. Não quero matar essa gama. Ah, eu vou ter que matar essa gama. Eu vou ter que matar essa gama. Quer dizer, tanto faz, tanto faz. Só vai, vá, pô. Hum, não. Eu acho que eu fiz errado aqui. Eu acho que eu fiz errado, calculei errado. É, calculei errado, calculei errado. Eu acho que eu... Poderia ter usado os dois single targets direto na melee inimiga. É, aqui eu acho que eu vacilei. Não joguei certo, não joguei certo. Ai, nível 2. Jancou a Camila, beleza. Menos mal. Tá, o nível 2 aqui. O jogo me recompensou pela minha cagada. Dá pra virar? Porque aqui eu fiz errado ali, né? Dá pra matar? Dá, dá pra matar. Tá, ok. Fiz errado ali, mas tá bom, ganhei. Isso que importa. Cara, assim, quebra galho, né? Mas pelo menos um quebra galho decente, não. Ainda mais que ele foi dado de graça na segunda parte. Você vai dar um shot na gente? É possível. Ele não vai tacar tudo em área? Hum, tá. Ele vai tentar ir com tudo na melee, hein? Aqui eu vou ter que ir com tudo. Ou não? Não. Não, não preciso ir com tudo. Apesar que... Um golpe em área do melhor das... É, ele vai ganhar. Eu vou ter que ir com tudo sim, na real. Vai ter que ser assim. Cara, que boneca roubada. Pelo amor de Deus. Que boneca roubada, cara. Meu Deus do céu. Eu perdi, não sei se você ganha. Meu Deus do céu, o galho de LR ferrou. Ainda bem que ele quitou, senão eu ia perder aqui. Que susto, mano. Meu coração quase explodiu. Ó, aqui na real vai ser legal de ver o Rimuru tankando, né? Porque... Eles têm efeito da morte, né? Em geral. Vamos assim, só pra testar mesmo o tanque do Rimuru. O que... Ele não vai atacar por causa dos defeitos da morte da Roxy junto Se fosse só o Scanner, eu acho que ele tankaria Mas como tem a Roxy junto daí Fica complicado Cara, isso aqui Eu acho que vai machucar bastante Sim, eu só acho que aqui a Melee vai machucar bastante Cara Acho que é isso, rapaziada Cara, o Rimuru, se você não tiver mais nada assim Ele pode ser um bom quebra galho Se você não tiver mais nada Então assim, legalzinho Quebra galho, como o próprio nome diz É um quebra galho Acho que todo mundo sabe o que foi um quebra galho Se você não tiver mais nada Pode ser que ele te ajude Mas é isso Só poderia ter colocado isso aqui pra dois turnos É, poderia ter colocado isso aqui pra dois turnos E ao invés de ser ataque aqui na passiva Poderia ser, sei lá, status básicos Eu acho que teria ajudado bem mais esse boneco aqui Mas é isso Honestamente, eu não tava esperando nada dele Ele até que conseguiu fazer um Tipo, conseguiu surpreender um pouquinho assim Bem pouquinho Mas enfim Melhor do que nada, né? Convemos Tchau, tchau Tchau, tchau